Cidade na Copa, rumo ao EXA, Brasil. Patrocínio Unopar, vestibular agendado Unopar. Agende seu dia e hora e venha estudar na melhor universidade à distância do país. Apoio, Soraia Sport, tudo em materiais esportivos. Climec Estúdio Pilates, sua saúde em primeiro lugar, direção doutora Cláudia. Instituto Brasileiro de Línguas, viva o mundo sem legenda, venha estudar conosco. Fit4, as melhores marcas do fitness. Safi Assistencial, todo mundo tem. Safi na torcida pelo EXA. Andames Predial, venda e locação de máquinas e equipamentos para construção civil. Autoescola Rainha, a autoescola que cresce com você. Duas lojas para melhor atendê-lo. Churrascaria Novilho de Ouro, rodízio durante o dia 69,90 e à noite 55,90. Sossert, engenharia e terra plenagem. Desde 1987, fazendo parte do progresso da cidade. Botânia Restaurante Pousada, sabores mediterrâneos e brasileiros, em frente à Feirarte. Da Fel, alumínio, ferro e aço. Da Fel, fortalecendo as estruturas da sua construção. Restaurante Badini, self-service, rodízio variados, pizzas e fundi. Acesso Moda Fitness e Moda Praia. Viação Dedo de Deus, transportando vidas. Árabe de Terê, rodízio 34,90, com 16 iguarias, em frente à Fezo. Restaurante Olícius, o restaurante da Copa. Aberto todos os dias para almoço e jantar. Juntos vamos fazer, o sonho acontecer. Final da coletiva aí do Davi Luiz e do William, né? E um batalhão de fotógrafos agora se posicionando, né? Para registrar esse momento careta ali do Davi Luiz, o William também. E ele vai saindo agora pelo lado esquerdo. Vamos tentar se aproximar aqui do Davi Luiz. Talvez a gente consiga ouvir aí uma pergunta para o Davi Luiz. Vamos ver se a gente consegue. Expressão, mas que tem inteligência na hora de mostrar isso, porque se mostrar com violência, se mostrar com desorganização, a gente não vai conseguir melhorar, né? Você acha que a seleção tem um papel social de se expressar sobre isso? A gente é brasileiro, a gente tem coração e que a gente espera, que a gente está sempre disposto a ajudar e que a gente espera que o Brasil melhore e que nesse Mundial, depois desse Mundial, possa trazer benefícios à nossa sociedade. Davi, quando você foi perguntado sobre a consolidação para o torcedor brasileiro, que representa aquele carrinho evitando o gol do Pedro, não é uma consolidação ver 73 mil pessoas gritando o seu nome? Foi uma emoção muito grande. Perdeu para o Pedro, só você, Júlio César. A bola chegando! Davi Luiz! O que eu não gosto muito nunca é de me acomodar, eu gosto de ter essa cobrança, isso é muito bom, mas quem tirou aquilo lá foi Deus, não foi eu não. Tá certo, parabéns aí por aquele lance realmente que emblemático, né? Vamos ouvir aqui mais uma pergunta. Olha aí o Andrioli entregando aí o bonequinho do Davi Luiz. Boa sorte. Bora vitória? Vamos, não esquece, hein? Se ganhar, você já sabe, chapinha. Davi, o RL do corte falou que vai mexer no seu cabelo, você vai deixar? Hã? RL do corte falou que vai mexer no seu cabelo, você vai deixar? RL, tem outro jogador na seleção que talvez você queira mexer no cabelo. Quem é esse jogador? Davi Luiz, né? Mexer naquele cabelo dele lá, né? Tá muito grande aquilo lá. Vamos ver se a gente muda isso daí. Qual o estilo que você sugere aqui pra ele? Não, aqui só tem corte pequeno, mas fazer um cortezinho pequenininho, menor. Tirar aquele negócio grandão lá, quem sabe na hora que ele estiver dormindo lá, vai dar um tapa na cabeça dele lá. Será que ele vai deixar? Não, ele tá dormindo, ele vai tomar dormindo, que aí eu vou cortar dormindo. Porque acordado, ele não quer não. Mexer é uma coisa, cortar é outra. Tá certo, tá aí o Davi Luiz. Fala um pouquinho, fala um pouquinho dessa estrutura. Fala um pouquinho dessa estrutura aqui em Teresópolis, CBF, você falando com o público de Teresópolis agora especificamente. E a proximidade com o torcedor aqui dessa vez não tá tão próximo. Tá próximo, tá ali, dá uma cerquinha ali a gente... Alguns, tem milhares lá fora. É, tem milhões lá fora. A gente sempre tenta retribuir todo esse carinho que a gente sente pelo Brasil todo. Infelizmente, muitas vezes a gente não tem oportunidade de tirar foto com os milhões, mas com aqueles que conseguem, de repente, driblar ali e tá mais pertinho da gente, a gente tenta dar esse carinho porque é muito bom quando você vai pra campo e você lembra que há pessoas que gostam do seu trabalho, gostam de você e que estão torcendo por ti. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu tento sempre demonstrar esse carinho porque isso é recíproco. Porque jogador nenhum gosta de jogar com o estádio vazio, não é verdade? Então, todos nós temos que lembrar que também eles gostam de jogadores que dão atenção a todos eles. Tá certo, Davi. Davi Luiz falando aqui na TV Cidade, Cidade na Copa, rumo ao Ex, a gente conseguiu fazer algumas perguntas aí pro Davi Luiz. Ele foi perguntado, né, sobre a sua consolidação, aquele lance, eu acho, emblemático, né, na final da Copa das Confederações, onde ele evitou o gol do Pedro aos 40 minutos do primeiro tempo. Seria o gol de empate, né, da Espanha naquele momento. E o Maracanã gritando o nome dele, um momento muito bacana. E, obviamente, que o torcedor confia muito nessa zaga que é formada ali ao lado do Thiago Silva. Cidade na Copa, rumo ao Ex é aqui no Canal 9. Cidade na Copa, rumo ao Ex. Cidade na Copa, rumo ao Ex.